E aí gurizada, aqui é o DaRic, tô aqui com mais um vídeo, sejam todos bem-vindos ao Modpack Aventura E pessoal, no vídeo passado a gente fez aquela vila lá muito bonitinha Que na verdade tá bem feia ainda, porque tá tudo no nível 1, né? Então tem 5 níveis normalmente e o castelo ali principal tem 9 níveis, né? Ele tá no nível 2, o castelo principal Mas eu tô deixando eles juntar recursos, tô deixando também crescer os pequeninhos, né? Que tão andando por aí, ó, lá um cabeçudinho, ó, lá tem outro, ó E eu tenho que deixar eles crescer pra eles poderem ocupar os cargos aí que estão em aberto na nossa vila, né? Dá uma olhadinha aqui, olha, só quantas casinhas nós já temos, né? E nós temos esse outro lado e toda essa outra parte aqui pra ocupar também, tá? Então eu vou deixar ali eles crescerem, né? Um pouco mais e tudo mais Pra poder depois desenvolver, nós já estamos fazendo um monte de casa e não tem ninguém pra ocupar, certo? E cara, é o seguinte, no episódio passado também eu choquei um ovo, mano Exatamente, eu não sou galinha, mas eu choquei o ovo E o ovo que eu choquei foi do Akuma Ó, o Akuma batata, não, o Akuma batata, não sei É o Akuma Então ele é uma manticora de fogo lá do Mock Creators, né? E cara, isso é muito legal porque esse cara aqui é um cara muito forte, olha só quanto coração ele tem Mas também dá pra botar uns negócios nele, cara E eu não sei direito como é que funciona, mas hoje eu vou descobrir Hoje eu vou descobrir, será que ele pode se virar tipo meu cavalo, mano? Bom, ele é um bichinho especial, então uma cela normal não vai funcionar A gente tem que fazer essa aqui, ó A cela, e aí depois botar uma barrinha de ferro aqui Aí vira essa aqui, ó Tá? E aí com essa aqui, sim, eu acredito que a gente consiga botar nele Vamos ver Beleza, ficou, hein? Que beleza, hein? Vamos ver se ele pula aqui Ele... ele voa, mano, ele não pula Ele voa, mano O louco, velho, olha só que top É, mano Pois é, velho Eu não esperava ele voar assim, não Será que ele tem uma altura máxima? Como é que funciona? Eu não tô conseguindo voar mais alto, não Não, ele consegue sim, olha só Que top, velho Olha só, velho Dá pra ver tudo daqui de cima Que beleza, cara Deixa eu ver como é que é voar com ele aqui, ó Nossa, cara Que top Caraca, mano E ele não é lento, tá ligado? Ele até que é bem rápido, ó Eu acho que ele deve ter uma velocidade média de uma elytra, né? Não uma elytra com foguete Mas uma velocidade média Que maneiro, velho Nossa, mano Agora sim, ó Caraca, mano Olha quanto coração ele tem também Ele é fortão pra caramba Massa Tá, e se me atacarem Será que ele me ajuda no combate? Vamos tentar achar algum monstro aqui Pra ver se isso acontece Meu Deus Eu quase faleci Eu apertei shift Pensando que ele ia ir pra baixo E eu saí dele Eu caí Lá de cima Sorte que eu não morri, velho Meu Caramba Será que ele senta? Como é que será que eu faço pra ele fazer as coisas? É, mano Eu não consigo fazer ele sentar, não De jeito normal, não Precisa de um chicote Só que esse chicote Precisa de uns dentinhos de gatinho Que eu não tenho o suficiente pra fazer Então Eu acho que eu vou ter que prender sempre ele numa cerquinha, assim Quando eu for, sei lá Viajar com ele, né? Mas não tem problema Então Deixa eu ver aqui, cara Vamos ver o que tu mais pode fazer aqui Eu queria muito ver o que tem naquela ilha, cara Então Vamos lá, né? Outra coisa que eu aprendi Que pra ele fazer ele descer Tipo assim, ó Ele vai descendo normal, né? Mas tu pode apertar no Z Que daí ele vai caindo, tá ligado? Bem mais fácil Mas não é no shift, não, cara Eu tenho certeza que eu vou confundir uma hora e eu vou morrer Eu tenho certeza Mas tudo bem Vamos lá Sobe lá Sobe lá Vamos ver Que que é isso, mano? Eu tô chegando aqui Parece tipo uma fonte, tá ligado? Caraca, mano Tem um baú E tem uma ovelha Ih, rapaz Ai, é difícil de dirigir ele Eita Ele é muito grande E se eu descer dele e ele cair lá embaixo, velho? Como é que eu desço? Eu faleço, né? Vamos ser rápido Deixa eu ver Não, eu consigo clicar com ela Deixa eu ver Teste de aranha Hã? O que? Vamos ver o que que é isso Caraca, eu não esperava isso Tá ligado? Eu esperava outra Qualquer outra coisa Menos isso Ok E tem uma ovelha aqui Deixa eu ver ele aí Bora descer Tá, vamos ver que tem esse livro aqui Cara, não faz sentido nenhum O que tá escrito nesse livro Sei lá, deve ser Não sei, mano Algum enigma Vou pousar aqui na minha vila, rapaz Meu Que beleza Bom, deixa eu ver como aí Né? Porque ele é amigável Então tá de boa Hã? Deixa eu ver como é que a gente tá de madeira, mano Não, não é aqui que eles tão botando a madeira É aqui embaixo Rapaz, eu tô com muita madeira Isso vai ser excelente Né? Trabalho árduo aí Dos meus subordinados aqui da nossa vila Porque eu quero ir lá naquele lugar lá E ir lá dá muito respawn de slime, né? Aqueles slimes ficam caindo e tal Eu pensei em várias possibilidades de reduzir esse respawn de slime Uma seria botar slab em cima de tudo, ó Mas... não sei, cara Né? Slime a gente às vezes usa, precisa do material Eu tenho outras ilhas por aqui Mas é aquela deia mais perto Então, cara, eu vou fazer Tipo, como se fosse uma prisão lá dos slimes deles Não vão mais cair, entendeu? Eu vou fazer uma cerca em volta bem alta E aí eles não vão mais cair E aí quando eu precisar de slime eu só subo lá em cima e pego Ó, tá ali, ó Cara, cai muito bicho dali, velho E aquela área toda ali eu quero usar Né? Eu quero usar pra botar mais casinhas e tudo mais futuramente Então eu realmente preciso fazer isso Nerfar lá Ó o cara pegando mais madeira aqui pra mim Hehehe Ó, eu acho que assim tá bom Mas qualquer coisa tem mais madeira bruta A gente pode fazer mais Porém se ficar sobrando muita coisa Depois é chato, né? Porque vai ficar parado lá Então vamos lá pegar o Akuma Que eu acabei deixando ali Chega aí, rapaz Bora lá E eu também vou saber agora se ele me ajuda ou não, né? Segundo os bichos hostis que tiver lá em cima Só espero que não tenha muito Porque senão eu vou matar ele Vamos ver se ele é bom no combate também Qualquer vez eu bato em retirada Olha, mano Tem uma outra vila chinesa ali, ó Que top Que loucura, mano É, tem uns grandão aqui Mas não é vacinado demais Bora lá, Akuma Vamos ver Bate em mim aí Ih, rapaz Ele nem dá bola Os bichos vão me empurrar daqui Ou ele tá preso no Brock's Time Vai saber Pô Akuma Poxa, velho Eu não sei Ele pode talvez atacar bichos específicos, né? Tipo esqueletos, zumbis, sei lá Não sei É, agora vamos ver Tem uma aranhazinha ali Vai lá, Akuma Pega ela Ih, rapaz Vai deixar me bater, ó Nem bola Pô, Akuma Caraca, mano Você é o bichão mais doidão E não ajuda Você é muito pacífico, mano Cara Na real Eu acho que é bom ele não ajudar Porque imagina só Se eu não tô conseguindo botar ele sentado Ele iria ficar num lugar assim, entendeu? E se eu tivesse perto E qualquer bicho fosse me atacar Ele ia vir direto pra me ajudar E aí ia ser um caos Porque, tipo Eu ia estar explorando um dungeon Que eu cheguei lá com ele E ele ia ficar entrando dentro do dungeon E é muito perigoso Ele ia morrer Então é melhor que fique assim mesmo Akuma Vem pro seu berçário aqui Que depois eu vou aumentar Porque isso aqui tá lamentável E tá muito difícil de pousar aqui também Meu Deus Pronto Consegui Deixa eu dar pra quebrar uma da lateral Por que ele não consegue sair Porque ele é grande Mas eu tenho que fazer um lugar melhor pra ele, cara Olha só Nossa montaria lendária aí Acho que eu vou tentar fazer um Algum lugar aqui pra ele Vamos ver Cara, eu tava pensando comigo mesmo aqui Que em cima dessa montanhazinha aqui Ia ficar legal fazer um local pra ele pousar Porque não é muito fácil de controlar também, né? Tá certo que eu não tenho prática Mas Seria melhor um lugar mais alto Que eu só chegue assim Pum Já largo lá E deu, tá ligado? E faço tipo um ninho dele Então eu vou fazer meio que uma torre aqui Deixa eu pensar Talvez de cobostone Hum É, vai ser de cobostone E também de madeira E aí vai parecer que é meio que uma torre abandonada Que ele fez um ninho lá Acho que vai ficar top pra caramba Porém eu não consigo pegar cobostone rápido Com a minha marreta Porque, né? Minha marreta ela tem um negócio que queima a pedra E aí já vira pedra queimada Ou seja, pedra lisa, né? Aí, aí Tá E se eu fizer uma marreta só pra pedregulho? Hum É, vai ser uma boa Então vamos ver aqui como é que é Pra fazer a marretinha Faz um tempão que eu já fiz a minha, né? Olha só É uma arrastinha reforçada Uma cabeça de martelo E duas placas grandes Top Vamos ver aqui qual material a gente vai fazer essa marreta Muito bem Os materiais escolhidos foram os seguintes, mano Deixa eu botar aqui Olha só Uma placa grande de ferro Porque daí vai dar magnético E magnético faz os itens virem para a gente Depois que eles caem no chão Né? Quando a gente tá batendo nas coisas em volta O duritai vai fazer como se fosse um inquebrável Então vai aguentar um pouquinho mais E também vai deixar mais resistente o nosso marretão Tá? E esse aqui é ecológico Pra ele poder se regenerar com o tempo E é o cabeçote de cobalto Porque cobalto, cara É a ferramenta mais rápida, né? Então ela tá aí Sem encantamento nenhum De encantamentos Eu quero ver Eu quero ver se eu tenho um redstone pra botar Porque eu vou botar três níveis de redstone Pra ser o mais rápido possível A redstone Cada vez que tu aumenta aqui, mano Ela gasta um dos modificadores Mais 20% de velocidade Ok? Aí eu vou botar mais aqui, ó Agora vai pra mais 100 E depois de novo Aí Ficou o mais rápido possível Acelerado o 3 Porém gastou os 3 E tem outras coisas que não gastam os 3 Quando tu vai estaqueando assim Como, por exemplo, a nossa fortuna Dessa picareta aqui, ó Sorte ali, ó Tá? Então tá estaqueado o 3 E tem mais diamante ali Se eu quiser botar mais alguma coisa aqui Eu posso Tá? Mas tá de boa Assim tá ótimo Bom, vamos comparar agora Essas duas marretas aqui, mano O que será que vai vir aqui, ó O cara das marretas Tá? Essa aqui, né? Que é a minha velha Eu tenho o remendo Então só quando eu tenho XP Ela vai regenerando Caso contrário, cara Ela vai ficar parada assim Não vai regenerar mais, não Já essa aqui tem o ecológico Que é um pouco diferente Ela fica regenerando sempre Porém é bem mais lento, né? Mas vamos ver aqui Quero ver qual que está quebrando mais rápido Vamos ver o que vai acontecer aqui Vamos lá Uma reta antiga É satisfatoriamente rápido, né? Vamos ver a nova aqui Bem mais rápido Caraca, velho Bem mais rápido Eita, nós Agora sim Agora a pedregulha não vai mais soltar, hein? Ok Com bastante material, né? Eu já posso começar A construir aqui O nosso ninho Vamos lá Estou voltando De uma aventura Muito cansado Estou chegando Na minha vila Finalmente Vou poder descansar Comer alguma coisa Opa Vamos lá Vamos pousar lá No seu ninho Akuma Que beleza de ninho Ficou fácil Ficou fácil de pousar agora Belezinha Tá aí o Akuma No seu ninho Eu fiz umas variáveis aqui no chão Deixei um pouco de feno Como se ele comesse feno Mas na verdade ele só come carne, tá? É, talvez ele durma Não sei Ele brinque Não sei, cara É só pra ilustrar Ok? Deixei aqui bem iluminadinho Bem bonitinho A gente tem o acesso via escada Por aqui Ou então Se a gente estiver muito cansado Quer ir muito rápido A gente só pula pra cá E já cai na aguinha aqui Sendo que eu nem tava correndo Se eu correr e pular Eu caio mais pra cá Beleza? A torrezinha em si Ficou muito simplinha Era pra ser mesmo Bem simples assim Eu aconselho o objetivo Que eu queria Tá aqui a escada Estou subindo Sobe por lá Bem simples também Nada demais Eu tive que dar uma reformada Ali dentro Na parte das vaquinhas Acabei botando mais toras Pra sustentar Pra parecer que é bem Forte Daqui nem parece muito A torre Então não ficou Problema nenhum Eu tive que pegar também Cacto Pra poder fazer Os negócios verdes Os carpetezinhos Mas tá tudo certo E lá ficou O nosso mini coliseu De slimes Eu vou dar uma olhadinha Ali perto Pra ver se mesmo assim Não tá caindo nada Vai que Sei lá Dá algum bug E esteja aparecendo Slime por lá Então vamos subir ali Vamos pegar o Akuma Vamos lá Preparar Decolar Foi Yeah É rapaz Vamos ver aqui É aparentemente Eu resolvi o problema Dos slimes Agora eu vou poder usar Toda essa área aqui E essa área que vocês estão vendo Eu vou usar Pra área militar Cara Eu vou encher isso aqui De casa de guarda Então a gente vai ter Vários soldados Vários guerreiros Pra poder Defender a nossa vila E também atacar Outras vilas Quando possível Ó mano Eu tô ficando melhor Em comandar ele Pousar em cima da casa Que top Muito legal Bom Uma das coisas Uma das coisas que eu fiz Antes de começar o episódio Foi ver a população Antes eu tava com 15 adultos E 4 criancinhas Agora eu quero dar uma olhada Pra ver se nesse tempo todo Que a gente ficou trabalhando E brincando com o Akuma Se cresceu um pouco Ou não Vamos pousar aqui Belezinha Vamos lá Eu espero que tenha crescido Bastante a população Caraca mano 18 adultos 2 jovens De 3 crianças Cara Que top mano Isso significa Que esses 2 jovens aqui Eles já estão esperando Novas casinhas Pra gente poder fazer Novas profissões Entendeu? Eles só viram adultos Quando eles Têm uma profissão Pra seguir Sacou? Tipo ele é adolescente Vagabundo agora Tá esperando Aparecer com trabalho Aí ele vira um adulto Vai pra uma nova casinha E tudo mais Então eu já tenho gente sobrando O que é ótimo Porque isso vai ser No próximo episódio Vamos fazer mais casinhas Talvez a área militar Ali atrás O que vocês acham? Acho que a área militar Seria uma boa pegada Porém eu também tenho Toda essa área Aqui atrás de mim Pra ocupar com outras coisas Como por exemplo Mercado Balneário E outras paradas assim Que vão deixar também A vila melhor Decisões e decisões Militar Ou civil Eu acho que militar Deixa nos comentários Como vocês preferem Certo? Então é isso aí pessoal Esse vídeo é ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Se gostaram Deixa aquele like E se inscreve aí mano Um abraço pra vocês E até o próximo vídeo Fui! E aí E aí E aí E aí E aí E aí